A Xemi Neto é esfaqueado em Salvador no ano de 2006, claro, 2006, saiu do Estadão de São Paulo. O deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, ele tinha 27 anos de idade, quando foi agredido em uma tarde da saída de seu escritório político na Pituba, exatamente, em Salvador. Uma mulher identificada como Rita de Cássia, essa que aparece aí, Sampaio de Souza, ela tinha 45 anos, aproximou-se de A Xemi Neto e desferiu uma facada em suas costas. O parlamentar estava acompanhado pelo motorista e por um assessor. Segundo o boletim médico divulgado, em uma tarde ali no Hospital da Bahia, onde a Xemi Neto foi internado, o corte foi superficial, na região da homoplata direita, e não atingiu as vias aéreas. O boletim médico informava ainda que o deputado estava lúcido e passava bem, mas permanecia em observação e não havia previsão de alta. Presa momentos depois do ataque por policiais militares que estavam na região, Rita de Cássia foi conduzida à 16ª Delegacia da Pituba, onde prestou depoimento de acordo com o delegado titular Wilson Gomes. Ela contou que procurou o deputado da manhã de uma manhã para cobrar uma promessa que ele havia feito a ela, de liberar seu fundo de garantia do tempo de serviço da VGTS na Caixa Econômica Federal. Gomes explicou que, no depoimento, Rita contou que o benefício estava retido há três anos, quando ela teria sido demitida da Secretaria de Saúde de Ipiau, município a 353 quilômetros de Salvador, onde foi memorar. Rita de Cássia disse que, como não foi atendida pelo deputado, ficou nervosa e resolveu praticar a agressão. O segundo delegado diz que está checando a veracidade das informações dadas pela agressora. Disse o delegado, segundo ele, Rita de Cássia também citou o aumento de mais de 90% nos salários dos parlamentares, aprovado pelo Congresso na semana passada de 2006, como outro motivo para o ataque. Além disso, Gomes afirmou que ela tinha uma faca e um canivete parecia estar emocionalmente alterada durante o interrogatório. Se a justiça entender que é necessário fazer exames psiquiátricos para o julgamento, eles serão feitos, explicou. A justiça é que poderá dizer, com base no relato de uma equipe médica, se ela é inipuntável ou não. Rita de Cássia foi enviada no fim da tarde ao presídio feminino de Salvador. Ela foi indiciada pelo delegado por tentativa de obsídio qualificado, por não ter dado chance de defesa à vítima. Bom, ou seja, no hospital, a Semi Neto recebeu a visita de familiares e correligionários durante toda a tarde. O deputado foi o campeão de votos na Bahia em 2006, na última eleição, e reelegeu-se com 44... Eu não quero saber disso, eu quero saber que ela está presa. Ela está no hospital de custódia até hoje, em Brasília. Ou seja, o sedador Antônio Carlos Magalhães, na época, ele reagiu com irritação e disse que a mulher realmente estava louca e tinha que fazer exame. Ela está presa. Gé Santos News.